Como desejaria que fosse Famalicão em 2030? A pergunta aos famalicenses dá um mote para a elaboração do novo Plano Estratégico do Município 2022-2030 que vai entrar agora em fase de desenvolvimento. Para isso, a Autarquia vai promover um programa de ações de auscultação à comunidade que vai decorrer até 30 de abril e que foi apresentado na reunião de Câmara da última quinta-feira. Queremos verter contributos dos famalicenses, enquanto cidadãos, das instituições, das empresas, do movimento associativo. Queremos recolher os seus contributos por forma a que nós possamos também integrar neste plano estratégico o sentimento para aqueles que são os governados, que são aqueles que nós representamos. E como é sabido, eu sou um grande defensor da democracia participativa, do diálogo estruturado, da política de proximidade. Outro dos objetivos do Plano Estratégico é alinhar as políticas municipais aos fundos europeus e a outros documentos. Temos o meu programa político, os meus compromissos que assumi para com os famalicenses, que é um documento importante. Por outro lado, nós também sabemos que existem outros documentos importantes, até só do ponto de vista internacional, como são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que nós temos também que atender. E, portanto, precisamos de alinhar os compromissos e alinhar as chamadas ODSs. Mas temos outros documentos. Desde logo, o Portugal 2030, os fundos comunitários, também temos que atender, digamos, as linhas mestras orientadoras que estão vertidas neste documento de fundos comunitários, para que nós possamos angariar fundos, para que o Conselho seja desenvolvido, nomeadamente, em algumas áreas. Temos o Plano de Recuperação e Resiliência, outro documento importante, desde logo, por exemplo, a habitação, que também tem que estar alinhado com os demais documentos que falei. Os vereadores do Partido Socialista abstiveram-se nesta proposta e deixaram alguns avisos. Claro que este plano, tal como o Sr. Presidente da Câmara disse, é um plano que vai responder àquilo que foram as propostas apresentadas pela coligação PSDPP na campanha eleitoral, e, portanto, será a execução dessas propostas que foram aprovadas pela maioria dos famalicenses. Aquilo que nós entendemos, que o Partido Socialista entende, é que isto deve pressupor um debate alargado da comunidade famalicense. O processo de elaboração do Plano Estratégico de Famalicão vai, então, englobar mais de uma dezena de iniciativas, como encontros, reuniões de trabalho e workshops, que vão culminar na realização de um painel de cidadãos, a 30 de abril, sob o tema Imaginar Famalicão em 2030.